Diga alguma coisa que eu estou filmando. Você é meu amor. É o que? É meu amor. Seu amor? É meu coração. A senhora também viu? Eu te amo. Também te amo não. Ai! Eu sou a senhora que eu quero fazer meu filho. É? Meu filho. Meu filho. Neto não, filho. Neto não, filho. Tá bom, mamãe. Tá mesmo. Eu amo esse menino. Ama? Amor Deus no céu e na fé.